Hello galera, hello, hello, hoje a gente tá meio gringa, vai aprender inglês na força, vai ter que ser, vai ter que ser. Oh, a Jojo vai vir hoje, que legal. Hoje a gente vai jogar Among Us com os gringos, a live vai ser em inglês em decorrência desse fato. É assim, eu não imaginava que eu ia fazer essa live em inglês hoje, então eu não me preparei, não coloquei as legendas que eu queria colocar que nem a Wendy fez. Mas se tivermos mais lives de inglês eu já vou estar preparada, daqui a pouco eu vou entrar na call com eles no Discord. Vou jogar com os gringos, vamos ver se a gente consegue enganar os gringos. Acho que eles vão de Goose Goose Duck primeiro. Eu vou ter que trocar o título da live, peraí. Oi galera, vamos jogar, não Among Us agora, mas é tipo Among Us. Então deixa o clickbait, mentira. E é isso galera, a gente tá esperando o pessoal chegar. Que que será que... Nooo! Uh, that's cool, that's actually really cool, I don't know how this game works. Hello people! What do we have to do as tribulants or something like that? I don't know how to do this. Like, what the hell? How do I do this? Hello! Do you know how to, how do I do this? Like, there's a task around here. The default key is E, for interacting and stuff. Hello, hispia. Oh, hello! Oh my god! Oh my god! What the hell? What the hell? What the hell? What the hell? There's a roll. Yes! There's a roll that can... Oh yes! We have to, we have to decide on something. We have to decide on something. Okay, yeah, yeah, yeah. Okay, I'm just gonna go ahead and... What? No! It's not me! Why are you doing that? No! I was doing my task! I was doing my task! Wait, what? Wait. We just, we, the only one we have is the blue guys. You can kill the blue guys, or... Oh, I see. Let's just select it. We just have, um, all we have is the blue one. No idea. What the hell? For Kermit below. What does she do? No! Come on, you can't even cover the body! Um... Do do... Do 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 do... Hello, hello! Wait. Hi guys. How many votes? Why, 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 why were you suspicious? Of what? Why? Why, why, why were they onto you? Oh, I was doing a task, and I, and I didn't know how to do it, so I was standing there, so probably the murderer just killed someone by my side and I didn't even see that. Why did the murderer not kill you then? I don't know. I was just doing a task. What? That's actually very suspicious. I think you are the murderer. Oh, let's go. Yeah, me neither. On the top left, like, how much tasks you have done? I have no idea. Oh. Okay, so there's a map. Let me try to find my tasks. I don't know. Oh, and then the yellow thingies is what I have to do. I suppose those yellow things? Yeah, I think I have to go here. Anyways, bye guys! Hello, Sina. Hello. Okay, I'm doing the dishes now. I'm going to wash the dishes. I'm going to wash the dishes. I'm going to wash the dishes. Yay! Hello, Jojo. I'm doing the dishes. Do you like them? Jojo? Hi, Wade. Can people hear me? Okay. Oh. Oh. I did not see who it was. I did not see who it was, but it was in the middle of... Where's the map? It was in the middle of the foyer. It was like right in the middle of the house. Wade is dead? Wade? Wade? He was just one sec and a... Yeah. It can't be Marky and it can't be Wendy. I'm telling you with Caramello. Jojo went down there? No. I was doing the dishes. I'm telling you. It's still her. Yeah. I was doing the dishes. I'm telling you. I was doing the dishes. Caramello for sure. For sure. Why? Well, you know what? It also connects directly to the dishes. The foyer. It connects directly to the dishes. I said your name because you went down there. I did not see you. You're the only person I see going down there. After we... Yeah, I went down. I went down. Okay. Bye, Caramello! No! We're okay. Okay, acho que agora eu não consigo escutar mais ninguém. Okay, vou seguir a Jojo. Vou falar em português aqui pra vocês. Jojo, mata eles! Mata eles! Eu não consigo escutar ninguém. Ah, é pra eu conseguir ver. Ah, agora eu consigo. Oh, hi! You can hear me? Yeah. Oh! I didn't know that's what that did. I didn't know that's what that did. Oh, no! I didn't know that was a bang. I didn't know that was a bang. I didn't know that was a test. Ela perdeu. No, nothing can happen. Ela não deve ter matado alguém sem querer. No, we're here anyway. I think it's Jojo, because me, Wendy, and Maggie were all together. We were in the foggy bathroom. Yes. Yeah! Yeah! Somebody died! So we were all together. Just say it! Just throwing it out there. Listen, if you want to vote me, go for it, all right? Okay. Okay! 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 It is on the scooter. Let's go! Okay! Well, I guess I'll just go ahead and vote myself and win the game. Wait! Wait! What? Oh. Oh. Wait! What? What? What was that? What? 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 We won? Yeah, we lost. Yay! No! I don't know why I got voted there. All I did was kill Wade. Yeah. Like, all I did was kill two people. Oh my God! All I did was kill someone. I only killed two people, guys. I'm an innocent. I swear. Oh, here we go. Here we go. Okay. Okay, how do I do this? How the hell do I do this? I have no clue where to go. How do I... I think it's E? Um, I have something to do here. Right? Here? E? Oh! Oh! Why I'm saying English? I'm so alone. I'm going to talk to you. Uh-huh! How do I clean this thing? Ah, it's just clicking. It's just clicking. Okay. Okay. Where do I have... Tab? Lavatory... West... here. Is this. There we go. There we go. There we go. I'm gonna... Oh, there we go. There we go. I can't find that. There we go. There we go. Estou aqui. Aqui eu estou. Aqui. Não, acho que alguém vai me matar. Você vai me matar? Não? Espera, eu ia me matar? Não, não eu. Não esta vez. Desculpa, por favor. Oi, pessoal. Olá. Não! Não! Wengi! That was... That was unfortunate. No! Wengi killed me. So... Oh my god. So... We have double killed. Yeah. Will somebody come around and save us from death? Is that a thing? Uh, we just have to wait. And see if someone finds their buddies. Mm-hmm. Oh! 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 Oh my god! Oh my... Freaking... What the hell? How? How did you win? How'd you win? Carrying Wade around with me. And you killed both of us. This was so satisfying. What? How did this happen? Okay, we're good. When I speak in Portuguese, it's for no one to understand. I could be an imposter. But I'm not. I'm good. I'm a driver. I'm a cat. Okie dokie. Where do we have to go? I'm going to go. Hi, people. Surely I'm not a killer again, right? Again? Surely not. Surely not. Surely not. It's probably because you're red. I'm a good guy this time. Where do we go? Where is my task? Where do I have to go? Where do I have to go? Where do I have to go? Where... Wait... Where is my task? Hello? Hello? No, no, no! Don't kill me. No! Wendy, Wendy, Wendy! Hi Caramelo! Don't kill me again! Don't kill me again! Don't kill me again! I didn't kill you again! O que você me matou? O que você tá fazendo aí? Desk, ué? Que desk? Ah, achei que fosse você Oh, meu Deus Oh, meu Deus So I ran past JoJo I'll drag that to you Oh Yeah, you've got a high bitch voice So I ran past JoJo High bitch voice? Yes Yeah, JoJo Why is everyone voting? Disgusting Oh Oh, wow Wait? Oh, maybe this is the Canadian Well, you're the only person I want to say Hey, what? Why? I skipped What? Eu skipei Can't JoJo even be the... Oh, oh Ok Tasks Onde é que eu tenho tasks? Pô, eu não fiz a minha task Pra cá pra baixo Tem que descer tudo Eu não vou terminar por task não A gente não vai ganhar por task galera Ah não Eu vim no lugar errado de novo Eu tenho que pegar as folhas Pato assado é uma maravilha Eu nunca comi Eu acho que não Não tô muito afim disso não Oh, oh, oh Eu tenho um colega de sala Que fica cantando isso o tempo todo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ok, pra onde é que eu tenho task? Lá em cima Lá em cima Let's go, let's go Vambora, vambora Oh, 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 oh Pra cá Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Eu tenho uma aqui 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 Who was it? Oh 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 You won I stayed alive So I'm fine Oh Lower left corner is the best for yeah, everything else Hello No Hello 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 Don't swallow me again Is everyone the pelican? No worry There's no pelicans It wasn't intentional It wasn't intentional Sim. Tchau, tchau. Meu cachorro está atindo no fundo. E a Jojo está de hacker. Sim, ela está mesmo. Posso falar isso que ninguém entende. Sim, desculpe, desculpe, desculpe. O que? 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 Oh, meu Deus, foi ela? Sim. Tá de hack, tá de hack. Oh, desculpe. Olá, Wade. Desculpe, desculpe. Onde estão as minhas tasks? Onde estão as minhas tasks, galera? Tem que matar... Não tem ninguém para eu matar... Muito bom seria se alguém chegasse e ouvisse. Ela é a única que consegue me entender em português. Aí tem essa desvantagem. Hello! 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 Are you the killer? Não, não eu. Tem que ganhar confiança. Eu tava clicando no botão errado também, então... Era espaço! No botão errado também. Eu acho que eu tive uma imortação morta na parte top. Não sei quais quais estão as, eu acho. Mas não, eu nem sei. Sim. É aproximadamente está na parte da parte da parte. Tem esse o meio da parte, mas eu acho. Não sei quais quais são. O preto? O, lá... Está lá. Sim. Então... Então... É... 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 Sim, sim. Sim, eu esqueci. Isso é muito importante. Sim... 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 Não, você está lá, eu sei. Desculpe, desculpe. Desculpe. Canadiens. Canadiens? Você fez a mistake. Foi isso uma boa coisa? Eu não sei. Desculpe. Desculpe. Não! 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 Isso aí é tínhado! Não! Não! Leila, muito bom! Oh, não! Oh, não! Oh, não! Oh, não! Let's go! Ok, eu preciso fazer algumas coisas aqui. Hello! Hi, Jojo! Não é você, certo? Ok? Right? I can see through your soul. No, it's not me. Ok, so I guess we should just go. Ok, bye! Hello! Ainda não. Mas aqui as BR. As BR vão matar. Esperar a Wendy. Hello! We just go and decide not to kill anybody. Help people. We can all be friends here. Oi Wendy! Bora falar português! Bora matar geral! Eu vou matar todo mundo! É o BR! Tem muita gente aqui, mas acho que não dá pra fazer double kill não. Se bem que double kill é em inglês. Então esquece, esquece! Morte dupla! Morte dupla! Dupla só trata! Ok. Vamos pra cá, vamos pra cá. Tinham três pessoas aqui. Aqui, oi! Ok. Pra onde a gente vai, pra onde a gente vai? Tem alguém pra cá. A gente pode ficar aqui, tem pouca gente. Eu tô com cooldown. Eu não, mas tipo... Como é que faz essa task aqui de qualquer forma? É, no último jogo. Eu não consegui fazer essa task do... 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 De pescar. Então você tem que ficar esperando... O peixe aparecer. E ficar esperando... Não, então não vai aparecer um peixe. Ah... E como é que... Sabota? Você tem que fazer aqui, ó. Vem cá. Ah, tem que ir no lugar de sabotar. Pra você conseguir sabotar. Ok, bora pra aqui porque tem um corpo lá em cima. Isso. Ah, nossa, você teletransportou pra mim. Eu vou apagar a luz. Apagar a luz? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Don't go away. You murder us. No, we're not. Bye. Me? What? No. I think they were. No. Me? I... What? Oh, oh, I... I want dinner. I'm hungry. Oh, someone died. I actually called for dinner because... I didn't know if everyone was dead already. Oh... Wendy... Wendy? No! We were just speaking Portuguese! Actually, I have solid proof that Wendy's a bad guy. This is xenophobic! Why? Just because we're Brazilian! Yeah, just because we're Brazilian! This is nothing to do with that! Oh, no! Oh... That's solid mirror right there! Solid! Great detective work! Yes, thank you! Now, just... Do you hate Brazil? Do you hate Brazil? Do you hate Brazil? Do you hate Brazil? Vambora! No puedo matar... Do you hate Brazil? Do you hate Brazil? Do you hate Brazil? I can't even know! Do you hate Brazil? There are many people... Preciso ganhar confiança, pô. Oh, thank God, Marky! Wendy's dead, Marky! What? Yeah, because we voted Wendy last night. Oh, right. We killed Wendy, as a collective. Poor Wendy. So, I would like to point my gun over to the purple fellow there. The purple? Because I was following you. I wanted to team up with you, so we don't kill each other. Marky, we were trying to find you. The same thing I did with Sina and you being notorious. We were trying to find you. I thought you died. Marky scared me. Also, I maybe was saying Mark, and then Marky went... I still think it's Garmeo. So, that's enough information. Well, it's not me. Yeah, it is. Guys, I don't see any red on Marky, though, so I feel like I can't vote. It's not me. This is the play. The fact that you're the... Oh. The red one, yeah. You're trying to make a red one. Okay. Just because we're Brazilians! No, no, it's not me! I'm so mad right now! 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 I literally didn't get a hit card! Oh my god! I knew it! Okay, the reason I knew is they... Both of them walked into the room like they were trying to kill us and do a doppelking, But we realized that there were three people in the room! So you backed off! We were just talking in Portuguese! What does that mean? We were just chilling! We were just chilling! No, no, no! Oh my god! I'm so... Oh. Tamo meaning that I am a celebrity. Aw... I'm so... Ooh! Uh, 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 uh Tirei muitas fotos comigo Se eles fossem me matar, todo mundo ia saber, eu acho Eu não sei como é que funciona Ooooooh, o que diabos? Eu encontrei um dead indi no West Wing Eu não sei o que ele era Eu não sei o que ele era Bem, um, um, um Eu era só ser um bíblico, e ler minhas escolas no bibliotec Eu era só... Eu era só ser um bíblico, cara Eu era só ser um bíblico Eu era só ser um bíblico, então, não era só eu Eu era só ser um bíblico, então, esse trabalho Bom, 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 bom Eu era só bíblico, então Eu era só bíblico Eu era só bíblico Ah, então, você Alguém 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 Me? Eu não sei Oh, Jojo Isso é Jojo Isso é Jojo eu a cat O que uma celebragem faz? Eu não sei. Eu preciso limpar. Olá! Eu sou uma celebragem, por favor. Então, se você está tentando me matar, eu acho que as pessoas vão saber. Eu não sei como funciona. Eu não acho que você deve dizer isso em si, mas eu não sou o que é o que é o que é o que é. Good. Oh, wait, what? Oh! Oh! E, look, Jojo's not here. She's down there. Can I, I can call her? Somewhere. Where is she? Hello, Jojo. I see. I see you over there, all right? Yeah. Now I'm celebrity, you're fine. Do 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 do. Eu não sei o que uma celebragem faz, galera. Eita. Alguém vai tentar me matar. Eu não vou consertar, não, galera. A última vez que eu fui consertar, me mataram. Literalmente. Vou nada, vou nada. São só as luzes, são só as luzes, são só as luzes. Jo não foi. Oh, oh! Wait, what? Someone killed. Who? Who did it? Who just said? Who just said? What just happened? Okay, it wasn't me. I arrived late. Okay, everyone was there, right? I heard you say, I just did it. What? Me? Oh, I said it. No. The light. No, I just did the light. I was... Oh, good to know. I was fixing the light, and I... I don't understand how it's doing. Yeah, we shouldn't probably group up when someone's on the light. Yeah, they use this... Yeah, they take advantage of that. I just thought that someone died, but I didn't see who killed it. So, yeah, it was one of us. Yeah, it's definitely one of us. It's definitely one of us. I'm gonna skip. He came with me today, and I just killed him. Yeah, we were together. I think I was skipped, guys. I mean, it could be you, it could be any of us, because it was all one star. Well, I arrived late, so I know I'm not. That's for sure. Yeah. Who came lost? That's definitely not them. Me. I came lost. I came less. It's not one he and I, either, because we were fighting for our lives, trying to figure out how to turn on the lights. Yeah, that's actually really hard. We were both waiting for somebody to come there to kill if you couldn't turn on the lights, which is very easy. Well, yeah, true. I was expecting Giniish earlier, so... Now I feel stupid. I think we were first, yeah. I don't understand how this works. I just... I don't understand how you turn on the lights. Yeah, it's kind of hard, too. I understand. I'll give that to you, the chance. Hello? Don't kill me. Don't... No, I see you there. No, 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 no. I'm a celebrity. É verdade! Me dá um autógrafo! Me dá um autógrafo! Tira uma selfie! E se a gente ficar juntas e matar alguém, a gente sabe que não é a gente. Bora ficar juntas? Exato! Eita! Vixe? Vixe? Não? 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 Não! Não! Bem... Por que estamos aqui então? Então... Eu acredito Caramelo, e eu acredito Wendy. Me, também. Eu também perguntei com a luz. E eu nunca fiz a luz em este jogo. Então, isso foi escuro. Bem, Wendy não me matou. E Melo... E Melo é perguntei porque eles foram o último para a luz. Sim. E eu sou uma celebrity, por favor. Não, Melo, Melo. Eu sou uma celebrity, por favor. Eu sou um cara de luz. Eu sou um cara de luz. Eu sou um cara de luz. Então, eu acho que é Wade. Porque... 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 Por favor! Porque... 差 minha voz muito perguntei. Mas... Eu sou uma pistola... Peraí, o que foi a última coisa? Não... Para mim? Porque... eu não fiz a pianista e ele foi apenas caminhada. Ela fez uma caminhada? Ele fez uma caminhada? Ele fez uma caminhada. E ele fez uma caminhada. Peraí, Marque? Qual foi a última coisa? Eu estava fazendo o piano, está lá. Eu estava fazendo o piano, está lá. Eu estava fazendo o piano. Eu acho que eu estou fazendo o piano. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu fiz o banho. Eu estava cozinhando a mesa. Espera. Esses vozes são loucos. Nós todos ficamos cobrados? Isso seria uma boa solução. Eu estou achando que é o Ed. 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 Eu estou achando estranho também. Ele falou assim. Caramelo está seguro para ganhar minha confiança. Mas não sei. Ele estava meio que... Eu não confio. Por favor, não me segue. Por favor. Oh. Hum. Hum. Don't go up. A, 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 a! Wendy, 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 Wendy. Noooo. Let go! Noooooo. Noooooo. Ed. No way, dear. Oh! We went down to the life box, and I was like, Guys be ready with a space bar. I think someone's about to die. Yeah. Yeah. Thank you. Thank you for the inspiration for that one, Sere. Eu perguntei você! Eu perguntei você! Can você, por favor, todo mundo como eu matou você? Por favor, eu amo isso! Quem? Você foi tão bom! Quando ele estava dizendo que ela estava muito mal sobre me getting votado na última vez, ela não queria que... mas agora eu quero te matar! E aí... E aí... That's something... Should we try to do a goose hunt? It's like hide and seek. Oh, let's go, let's go! As we say in Portuguese, esconde-esconde. But the killer... Everyone knows who is the killer, right? Yes. Who is it? Who is it? Who is it? Who is it? Is that a fighting spot? Maybe we just run for our lives. Oh, it's... No, it's not... It's not of us then. It's not... Yeah. Okay, so... Benish just died. Yeah, we can run around. Yeah. Yeah, we can play Ring Around the Rosie here. Yeah, let's just... Stay here and... And see who dies first. Wait, but we have tasks. What do the tasks do? We need to do the... Oh! And then give us more time. Oh, no! Guys, I think we're the last ones alive. Oh, for real. Okay. Stay here so we can... We can run around and... Yes. Or... I don't know. I also... Oh, so it's probably... It's probably Wendy. Wendy's the killer. Here she is! Oh, Wendy's there! Oh, hello! How you doing? How you doing? No! Hello, Caramel! Hello! How you doing? How you... Hahahaha Só porque eu sou brasileira! Ah gente... It's Wendy. No... Eu vou me dar de cara com ela, né? Um corpo morto. Jojo Não A gente vai morrer se a gente não resolver alguma coisa Eu não sei como resolver Silêncio Silêncio Silêncio, silêncio Eu não sei o que tá acontecendo Eu não sei o que tá acontecendo Eu não sei o que tá acontecendo Não sei o que tá acontecendo Chat, me diz aí o que tá acontecendo O que eu devo fazer se eu fico esperando Não Let's go That was something Ok, sou da paz Quem é o killer? Quem é o killer? Quem é o killer? I have no clue Are you the killer? Are you the killer? No, you're not the killer You're not the killer You guys are not the killers Ok, good to know Sina is... It's Binnish 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 No lugar pra se esconder aqui Não, né? Não dá pra passar por essa casa Então bora sair Que aqui é um quarto sem saída Bora sair daqui Senão... I hear people Oh, it's there! It's there! Where? 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 Oh, it's Binnish Oh, it's Binnish Oh, it's Binnish Oh, it's Binnish Então bora sair, bora sair, bora sair Que agarrada ali Ela vai matar a Wendy a qualquer momento Sabia Tati, eu vou precisar de ajuda É só fugir Oh, hello! Nooo! 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 Oh, nooo! 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 Quem falta aqui? Who's... 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 Yeah It's up! It's up to Dojo Jojo, where is she? Jojo is hiding at the table The table? Oh, nooo! Oh, there she is Oh, nooo! Oh, nooo! Oh, nooo! Oh, my God! Can you see my arm? Oh, it's working! Big brain! Yeah! Big brain! Run, run! Oh, it's gonna... Oh, my God! You already know! Nooo! You're gonna switch a little bit faster Nooo! Yeah! That was so good! Thank you! That was really good! You too! Just a little bit faster Yeah, unfortunately Yeah! Prontinho, galera! Uhu! Que live divertidinha! Mandando hi! Tchau, galera! Tchau! Tchau! Goodbye! Bye! Tchau!